Música Vamos começar o programa de hoje mostrando que existem algumas tentativas para oferecer aos produtores rurais novas alternativas de cultivo. Olha, a ideia é sair da zona de conforto ou ainda daquilo que pode até estar saturado em nossa região. O cultivo de baraco já chega a oeste exatamente para isso, Rosi. Pois é, vejam os detalhes na reportagem de Jean Peretto e Daniel Bezerra. O suco que enche o copo também é de encher os olhos. O sabor e a qualidade são discutidos na quarta jornada tecnológica em fruticultura. Quem já produz, recomenda. Ah, entra que ajuda bom, bem bom. O que eu produzo lá vem tudo na feira. Um bom preço, né? Quem ainda não produz em escala comercial mostra interesse. Faço feira, no caso, né? As pessoas pedem bastante, né? Daí a gente vai plantar alguns pés. O capim alto tem por função proteger o maracujá contra o vento. Neste pomar temos dois exemplos de condução. De forma latada, funciona como se fosse um parreiral. Já que ao lado, de forma espaldeira, o fruto é plantado em colunas. Qualquer um dos dois é viável financeiramente para pequenos produtores e agricultores familiares. O IAPAR de Santa Helena desenvolve projetos em parceria com a Itaipu Binacional e várias frutas são plantadas e estudadas no local. Esse projeto, ele conta com frutíferas destinadas à pesquisa, coleção de plantas e unidades demonstrativas. Então, nós temos coleções de plantas de abacate, manga, experimentos com abacaxi e vitrines tecnológicas de uva e maracujá. O pesquisador procura alternativas para pequenos produtores que mantêm o cultivo sempre dos mesmos produtos. A preocupação era trazer cultivos de alto valor agregado. Então, entramos com um estudo de várias frutas tropicais, entre elas o maracujá, que se mostrou extremamente viável para as condições locais. Nós já estamos a nível de fazer um microzoneamento agrícola, climático, para plantar frutas nessa região com um microclima específico. A região do extremo oeste é propícia para o cultivo de frutas, pois devido ao lago de Itaipu, a incidência de geadas é menor. A partir de um hectare, já é possível o cultivo de pomares. O potencial turístico da região é favorável para a comercialização das frutas. O que nós precisamos é política de desenvolvimento. Não estou falando política partidária, votar nisso, aquilo. Não é nada disso. Nós temos que ter regras claras que favoreçam e dê segurança para a tomada de decisão. Maracujá é uma planta com aptidão industrial incrível. O mundo precisa descobrir maracujá. Rose, você sabe qual é a origem do maracujá? Nem imagina. Paraguai. O pessoal fala muito que é no Paraguai. Outra coisa, tem mais de 500 espécies de maracujá cultivadas mundão afora. Bastante, né? Interessante, né? Muito bastante. Bom, eu sei que consumir maracujá também pode ajudar a reduzir o envelhecimento precoce, diminui inflamações, melhora o sono e combate sintomas da asma, entre tantas outras propriedades que a fruta tem.